Olá galerinha, tudo bem com vocês? Saudação das matemáticas. Olha só, vamos iniciar a aula de hoje falando sobre as unidades divididas. Eu vou apresentar para vocês quatro importantes unidades divididas sobre volume, massa, tempo e temperatura. Vai lembrar que essas unidades divididas são muito importantes para que a gente possa compreender melhor os objetos do mundo que nos serve. Nós somos, a todo momento, bombardeados de informações através de números que nos fornecem noções sobre o mundo à nossa volta. Então, para isso, é muito importante que a gente entenda claramente as unidades divididas. Por exemplo, quando a gente começa a falar de volume, pode parecer assim, mas a forma de acontecer, o que você está falando? Eu estou falando sobre aquele refrigerante ou aquela garrafa de água que você vai comprar. E você está na dúvida se você vai comprar de um litro ou de dois litros. Se você vai colocar na sua casa uma caixa d'água de um metro cúbico ou de dois metros cúbicos. São relações como essa que fazem com que a gente tenha a necessidade de entender melhor a ideia do volume. Está certo? Vamos começar aqui pensando assim. Vamos começar falando somente sobre o volume. Quando a gente fala de volume, a gente está falando, certamente, de um objeto. O cálculo do volume é de um objeto, é algo tridimensional. Então, vamos começar pensando em um objeto bem simples, tá? E para você imaginar uma dessas caixinhas de leite que a gente compra no supermercado. Vou tentar aqui representar uma caixinha dessa aqui para você. Você vai lá no supermercado, compra esse leite aqui, o famoso leite longa vida. E aqui dentro cabe uma determinada quantidade de leite. Só que aí fica a pergunta, quanto cabe de leite em tempo? Vai depender, ou seja, do tamanho da caixa. Porque numa caixa de leite de um litro, você tem uma dimensão. Numa caixinha, por exemplo, de todinho, tem outra dimensão. Mas, a gente está falando sobre o que é dimensão. Dimensão são essas medidas que eu tomo uma caixa para você. Note que essa medida ali, ela se configura com uma medida C, que eu vou chamar de altura. Essa altura, galera, está aqui, ó. Altura. Essa daqui é a primeira medida que a gente tem, tá? Vou colocar aqui. Altura. Mas, às vezes, a altura sempre vai ser assim. Ah, isso é deitar a caixa. Pode virar comprimento, mas isso não vira o caso. Eu posso ter, por exemplo, uma caixa de sapato. Uma caixa de sapato, essa altura pode ser o comprimento. Só que aqui você identifique que são três dimensões. Por exemplo, essa dimensão, essa dimensão, eu vou chamar de A. Ela é uma dimensão popularmente conhecida como o comprimento. Não vou escrever toda a palavra aqui, mas você tem a ideia. Deimprimindo. E essa medida ali, aqui, ó. Eu também não vou escrever tudo. Vou representar o que eu lembro aqui. A gente costuma chamar ela simplesmente de largura. Então, quando eu tenho um objeto com três dimensões, ou seja, o primeiro, o lado, o primeiro e a altura, eu consigo determinar, por exemplo, o seu volume. Como nós estudamos nas aulas anteriores, a ideia do poder, a ideia das pirâmides, fica fácil perceber que quais são os objetos que nós estudamos, tem a capacidade de armazenar as coisas. Então, dentro de casa, nós temos dezenas de embalagens em formatos diferentes, que tem a capacidade de armazenar as coisas. Uma delas é a cilíntrica, nem um manier. A outra delas é, por exemplo, as delatas de leite, que tem o formato cilíntrico. Então, a gente calcula esse volume, galera, da seguinte forma. Basta a gente multiplicar as dimensões. Por exemplo, a primeira dimensão eu vou comprimir. Então, eu vou multiplicar, comprimir, certo? Pela largura, aqui, ó. E depois eu multiplico pela altura. Então, quando eu tenho um processo em que eu constituir as três dimensões de comprimir, largura e altura, eu vou conseguir calcular o volume, por exemplo, de um sólido ou no ex. Quem é o comprimento? O comprimento é A. Quem é a largura? B. Quem é a altura? C. Então, aqui eu tenho uma maneira clássica para calcular o volume de qualquer sólido ou no ex de formato. No caso, a gente está falando de um colher. Tudo bem? Ou seja, mas você está falando de unidade de medida. E que unidade nós estamos falando? As unidades mais usadas no que diz respeito ao volume são três. Vou colocar aqui para vocês. Quais são elas? Nós temos, por exemplo, a ideia do método cúmico. O método cúmico, ele tem uma relação com o seguinte. Para cada um método cúmico, você tem o equivalente a mil litros. Litros já é uma unidade que você conhece com mais frequência. Você utiliza mais. Quem trabalha na construção civil, por exemplo, já não lida tanto com litros. Já trabalha muito com o método cúmico. Bora em tumbar, bora no método cúmico de areia e por aí vai. Além do método cúmico, a gente tem também o centímetro cúmico. O centímetro cúmico, cara, é aquele que você conhece também como ml. São unidades diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Então, quando eu vou a uma lanchonete e digo, eu quero um suco de 300 ml, eu estou, na realidade, pedindo um copo de suco de 300 centímetros cúmico. Essa relação aqui também é bastante utilizada. A outra relação, claro, é que um litro equivale a mil ml, ou centímetros cúmicos, já que eles são fáceis. Tudo bem? Então, quando a gente fala para você em volume, geralmente nós estamos associando a quantidades líquidas. Ah, mas é só líquida, não pode ser sólida? É claro que pode, mas geralmente coisas sólidas que são mais visuais serem vividas ou tratadas em questão de massa, como nós veremos daqui a pouco. Mas quando eu falo de volume, basicamente eu estou trabalhando em dois estados da matéria, o líquido e o gás do útero. Tudo bem? Então, fiquem amigos a esse tipo de unidade que me serve. Agora, depois que a gente falou do volume, a gente não pode deixar de falar da massa, ou outra importante grandeza que a gente encontra no nosso dia a dia. Quando a gente lida aqui com massa, fica fácil você entender por que nós temos tantas unidades diferentes para massa. temos que, quais são elas? Por exemplo, quando você vai a uma farmácia, medir a sua massa, que é o popular peso, que quando você avançar um pouquinho mais em ciência, você vai ver que peso é uma coisa e massa é outra coisa, você vai notar que essa massa, ela é geralmente medida em quilogramas. Então, qualquer de nós que for uma farmácia subir uma balança, lá vai estar um número dado a unidade de quilogramas. Então, quando a gente vai medir, por exemplo, a massa de uma pessoa, nós estamos certamente falando que ela deve ser medida em quilogramas. Agora, se você for para uma padaria e ver aquele salgado bem legal que você gosta, aquele pãozinho de queijo, e você vai ver a pessoa colocando dentro do pãozinho de queijo, colocando uma balança, certamente você vai estranhar se ela começar a lidar com o peso e a massa em quilogramas. Então, ele vai lidar essa massa, por exemplo, em grãos. Eu vou colocar aqui, pão de queijo, vou colocar aqui para você, pão de queijo vai ser dado em que unidade? Pão de queijo deve ser dado em grãos, tudo bem? E tem também, galera, uma outra possibilidade que é a seguinte, que tal você pegar aquela reportagem que passa no jornal sobre a nossa grande sacra de grãos, que parece que é um dos maiores produtores de grãos. Então, aí ele vai dizer assim, olha, a nossa soja corresponde a não sei quantos milhões, aí que vem com um termo diferente, que é o que eu vou colocar aqui para você. Quando você vai falar, por exemplo, da carga presente em um caminhão, dificilmente você usa quilograma e dificilmente você usa grama. Grama já descarta logo, porque é muito pequena. Quilograma ainda vale, vai ficar um grama muito grande. As pessoas geralmente utilizam uma outra unidade chamada de tonelada. Tá? E como é que funciona, às vezes? O senhor não vai dizer o seguinte, por quê? Quando eu quero medir coisas pequenas, grama. Quando eu quero medir coisas grandes, toneladas. Quando eu quero medir coisas não tão grandes e não tão pequenas que o grama. Claro, gente, existem outras unidades que inclusive medem coisas penores. Por exemplo, os medicamentos. Minha mãe, por exemplo, toma remédio com a pressão. Esse remédio não tem em grama, tem em miligrama. É outra unidade. Assim como tem outras unidades também, além de tonelada. Mas vamos explicar essas três. Quilograma, grama e tonelada. E essas unidades, elas se comuniquem. Vamos lembrar aqui? Funciona da seguinte forma, galera. Uma, aliás, um quilograma é equivalente a exatamente mil gramas. Tá? Além do mais, nós sabemos que uma tonelada, aqui, ó. Uma tonelada equivale a mil quilogramas. Então, as duas principais relações que nós temos, são exatamente essas aqui. Quilograma vale mil gramas. E uma tonelada vale mil quilogramas. São as transformações que a gente está mais acostumado. Tudo bem? Agora, que eu já te falei sobre volume e eu já te falei sobre massa, vale uma pequena brincadeira muito comum. A pessoa chega com você e diz assim, Fulano, o que que pesa mais? Um quilo de farinha de tapioca ou um quilo de chumbo? Ou um quilo de isofor e um quilo de chumbo? Claro que aí a pessoa está tentando de confundir a ideia de massa com a ideia de fogo. É claro que se eu tenho um quilo de chumbo e um quilo de isofor, por exemplo, é claro que a massa deles é igual. Um quilo não é cara. No entanto, o volume, o espaço ocupado pela matéria é completamente diferente. Então, veja, um quilo de chumbo cabe na minha mão. Agora, o quilo de isofor é um quilo de chumbo, mas ocupa muito espaço. Então, é importante você saber diferenciar essas grandezas para que você possa misturar também a ideia de dimensão com massa. Tudo bem? Ok, então, agora a gente vai para outra unidade que a gente utiliza demais, gente. Essa daqui, então, nem se fala, né? A gente está falando do tempo. Tempo nosso de cada dia. Olha, eu estava medindo o tempo. Não foi uma tarefa fácil. Tá? E quando a gente mede o tempo, a gente está falando basicamente de três coisas. Vamos lembrar a questão? Vamos colocar aqui, né? Os pontinhos aqui para você. A gente está falando, por exemplo, do segundo. A gente também está falando para você do minuto. E a gente está falando para você da hora. Certo? Claro que a gente ainda pode aumentar isso aqui e diminuir isso aqui. Mas não fica nesses três por enquanto. Então, o segundo é representado pela letra S. O minuto é representado pela letra S. O minuto é representado pela letra S. E aí, você faz aquela troca que leva alguns instantes. Você certamente está perdendo um tempo em segundos. Agora, se eu digo para você, vai ali pegar tal coisa para mim na sala e me dá alguns instantes. Aí, você já pode perder minutos. O tempo que você está assistindo esta aula, ela é o tempo que vai levar em minutos. Esses minutos, porque, veja, você está indo no clube, você sabe que está correndo um reloginho que tem essa representação. Vou colocar aqui, ó. Vou dizer, dois, aí pontinho, trinta e sete. O que significa isso? Significa que o vídeo já correu dois minutos e trinta e sete segundos. Então, se eu fizer a aula mais duradoura, eu posso colocar com a hora limpo, tá? Note, se eu tiver isso aqui, ó. Uma hora, quarenta minutos, né? E uma hora, quarenta minutos e dezessete segundos. Como seria a letra? Hora, minuto e segundo. Tá certo? Agora, claro, mas a gente, qual é a relação numérica que você vai ter? Muito simples. Eu sei que, por exemplo, um minuto, galera, um minuto tem exatamente sessenta segundos. E que uma hora vai ter exatamente sessenta minutos. A pergunta que uma vez me fizeram foi, tinha um pouquinho sessenta e não cem? Muito simples, galera. A medida de fim ainda é uma herança da matemática babilônica. Foram os babilônios os primeiros a medir o tempo e eles usaram o algarismo, o número sessenta, porque a sua base de numeração era uma base sexagional, ou seja, uma base em sede. Por isso que nós temos muito a ideia de sessenta e não a ideia centesimal, como a gente carrega a ideia de dinheiro, por exemplo. Dinheiro é uma medida centesimal, né? Quando a gente vem com a ideia de centavos. Quando a gente vem, por exemplo, com a ideia de um metro, um metro de cem centímetros, com o tempo é diferente. Tá legal? Então, além da hora, minuto e segundo, a gente também possui outras variações. Quais são elas? Por exemplo, a gente trabalha com a ideia de dia. Nós sabemos que um dia tem quantas horas? Vinte e quatro horas. Se eu quiser saber a quantidade de minutos em um dia, basta multiplicar vinte e quatro vezes sessenta. E eu vou notar aqui em um dia que eu tenho mil quatrocentos e quarenta minutos. E se eu fizer em segundos, eu multiplico novamente por sessenta e assim vai. Tá certo? Então, essas unidades que eu estou apresentando inicialmente para vocês, e ainda vou falar de temperatura, são muito importantes para a gente notar o tempo da vida. É o tempo todo a gente falando sobre alguma coisa que observe. E essas coisas que observem são medidas em números. E esses números precisam de unidades divididas. Tá certo? Cabe uma pequena ressalva antes da gente entrar na temperatura. Em alguns países, você vai perceber que as unidades divididas são bem diferentes das nossas. Note que nos Estados Unidos, por exemplo, eles não medem em metro, por exemplo. Eles geralmente utilizam uma milha. Se você for ver uma corrida de automóvel, você dificilmente vai ver quilômetro por hora. Você vai ver milhas de por hora, que são coisas diferentes. Tá certo? Se você for ver um jogo de futebol americano, você vai notar que o narrador não vai falar em que o time avançou três, quatro, cinco metros. Ele vai falar em Jagas, que é uma outra unidade dividida, já que os americanos ainda utilizam o sistema de acumulação de unidades britânicas. Até hoje, gente, quando você pensa numa TV ou num celular, você vai comprar ele em Colegada. Colegada faz parte de uma outra leva de unidades divididas. Você vai comprar uma central de água na sua casa, você vai pedir ele em PTU. O que é PTU? Unidade britânica de trabalho, unidade britânica de energia. Então, note que essas unidades, elas podem variar no tempo e no espaço. Assim como nós vamos ver, a temperatura no Brasil é medida em graus Celsius. Enquanto que nos Estados Unidos e na Europa é medida em uma outra escala, chamada de escala Fahrenheit. Então, a unidade de medida mais utilizada no Brasil para massa, pelo quilograma, se você for, por exemplo, para a Europa, em muitos países, principalmente no leste europeu, você vai notar que eles utilizam muito a roupa. É isso mesmo. Aqui, na ideia de massa, você também tem a presença de uma outra ideia, vou colocar bem aqui, que mais chica, a reformática, mas a roupa, gente, é uma equivalência de aproximadamente 15 quilos. Mas, às vezes, eu já ouvi falar isso. Você, com certeza, deve estar falando desses programas de água pecuária, que falam, por exemplo, o preço do boi gordo, a roupa do boi. Uma roupa de boi é aproximadamente 15 quilos. A gente arredonda para 15, mas a gente sabe que está exatamente 15 quilos. Não vem ao caso a gente discutir essa diferença agora. Mas o que vale a ressalva é, quando um pecuarista vai vender o seu gado, ele diz, olha, tem um boi aqui com, sei lá, 20 arrobas. Hoje, um boi com 20 arrobas, gente, é um boi com quanto? Com 300 quilos, por isso? Então, perceba que nós temos variações, e essas variações podem ser muito grandes. Se você for na beia do cais aqui em Bragança e conversar com os pescadores, geralmente eles vão dizer que o tamanho da rede de pesca deles, ele não vai dizer assim, ah, eu tenho 300 metros de rede. Não, ele vai dizer que ele tem 300 praças de rede, porque geralmente os pescadores não trabalham com a ideia de metro, eles trabalham com a ideia de praça. Se você for, por exemplo, na zona rural, e você pedir, você quer comprar um terreno, geralmente esse terreno, ele não vai ser dado em metro, ele pode ser dado em equidade, que é uma medida, ele pode ser dado também, por exemplo, em lote, ele pode ser dado em tarefa, ele pode ser dado em alqueio, são tudo unidades divididas que são usadas. E veja, um alqueio aqui no Pará não significa que é o mesmo alqueio de Minas Gerais, ainda há variações. Então, note que a variedade de unidades é muito grande, por isso que nós podemos estudar ela hoje apenas essas quatro, porque estudando só essas quatro, você vai notar que as variações são muito grandes. Está bacana? Então, eu já expliquei a ideia do volume, da massa e do tempo. Vou falar agora rapidamente para você a ideia da temperatura, e aí a gente vai fazer alguns exercícios, tudo bem? Vamos fazer a mágica da edição, que a gente vai apagar isso aqui. Certo, galera? Então, agora nós vamos falar sobre a temperatura, a última dessas grandezas que nós estamos trabalhando na unidade. E vamos lembrar o seguinte, a temperatura, que é uma grandeza, que ao longo dos últimos anos vem tendo uma importância muito grande. Haja vista aqui cada vez mais que nós precisamos de informações sobre o tempo, para a gente se orientar, antigamente a gente quase não se preocupava com a previsão do tempo não, mas hoje a gente se preocupa bastante com a previsão do tempo, vai chover. Ah, eu vou programar a minha festa de conversar aqui, dá uma olhadinha na previsão do tempo, se naquele dia a previsão é de chuva ou de sol. Então, tudo isso a gente precisa hoje estar atento e é uma entrada para uma grandeza importante. E quais são as unidades de grandeza que nós utilizamos com a temperatura? Basicamente são três, mas eu vou falar para vocês de duas. A gente tem a unidade em graus Celsius, que é a que nós utilizamos. Nós temos a unidade em graus Paranais, que é aquela que os europeus, aquela que os americanos, australianos, canadenses utilizam. E nós também temos a escala absoluta, que é a escala Keller, que eu vou comentar a ela, que é uma escala de laboratório, vocês vão ver no futuro. Essas três escalas, elas recebem nomes em homenagem a grandes cientistas. Por exemplo, a nossa escala Celsius, que nós utilizamos em homenagem ao físico suérico, com o Andrew Celsius, que foi o primeiro a atrapalhar essa ideia de escala centígrada. Como assim centígrada, José? Tenho a pensar a temperatura da seguinte forma. Eu tenho aqui, ó, três estados da matéria. Eu tenho para cá o sólido, né? Eu tenho para cá o gasoso. E aqui no meio, o que eu tenho? Eu tenho o estado líquido. Então, aqui no estado líquido, eu vou ter como referência aqui. Ah, eu vou ter como referência a água, que é a substância mais abundante aí que nós temos. Então, a água, ela vai variar o seu estado líquido entre as temperaturas de zero e 100 graus zero. Claro que depende muito das condições de temperatura e condição. Mas essa é a ideia aqui, ó. Então, eu tenho uma escala centígrada. Esse meu nome é escala centígrada, escala Celsius. Tenho essa relação aqui. Então, quando você vê na TV, a pessoa dizendo que a temperatura máxima em Belém é de 37 graus Celsius e a temperatura mínima em Belém está prevista para 32, você vai ter que observar que você está diante de uma coisa que a gente chama de amplitude térmica. O que é amplitude térmica? A amplitude térmica é a diferença entre a máxima e a mínima temperatura. está certo? No caso aqui, de quanto seria essa amplitude térmica? No caso da cidade de Belém, a amplitude térmica é de 5 graus Celsius. Ou seja, vai haver uma variação de 5 graus. Tudo bem? Nós, como falei para você, não vamos entrar em detalhes sobre as outras escalas, as outras unidades. Só quero que você entenda que a temperatura, para nós, é medida em graus Celsius. Vale ressaltar algo muito simples, mas muito importante também, que é a situação. Dessa escala grandeza aqui, a temperatura é a única que vai aceitar valores negativos. Então, eu posso ter temperatura positiva e temperatura negativa. Veja, que nós estamos nos aproximando do inverno, hemisfério norte. Então, daqui a pouco, você, quando for ver a programação de Natal, vai ver Nova York a menos de 10 graus. Mas lá, porque temos a possibilidade da temperatura ser negativa. O que não acontece no tempo, o tempo vai ser sempre valores positivos, a massa também e o volume também. Então, fique atento a isso. A temperatura humana é a única dessas 4 unidades, dessas 4 grandezas aqui, que aceita valores negativos. Tudo bem, galera? Então, agora, o que você vai fazer? Você vai dar uma olhada no seu livro, dar aquela leitura bacana de tudo. Tudo o que eu falei está nessas páginas aqui. Está certo? E agora, a gente vai para uma outra aula onde eu vou fazer exercícios contigo sobre esses temas e sobre sólido e fio mesmo. Tudo bem? Um forte abraço para vocês e até a próxima.